Olá esse é o canal Universidade do Empreendedor Digital e para você que não me conhece o meu nome é Felipe e aqui no canal eu crio conteúdo para você que quer iniciar no mercado digital no marketing digital trabalhando em tempo integral ou ganhando apenas uma renda extra e para você que já é inscrito no canal seja bem-vindo novamente se vocês estão gostando do nosso conteúdo eu peço por favor que se inscreva no canal ative as notificações compartilhe os nossos vídeos com aqueles que vocês acham que querem iniciar no mercado digital também e viver a internet a partir de casa bom é eu vou falar sobre um assunto bacana hoje que é uma forma que você pode trabalhar no ebay sem ter estoque tá é uma mistura de cross docking com dropshipping porque que é cross docking porque você vai mandar o produto para você né para o redirecionador no caso porque nós estamos trabalhando do Brasil mas com uma certa característica de dropshipping porque salvo em alguns casos quando a você faz uma venda pelo ebay através do paypal se você já tiver uma boa reputação o paypal libera o dinheiro para você na hora então você pode utilizar esse dinheiro do do próprio cliente para fazer a compra é um método legal é um método bacana que ele respeita bem a as políticas do ebay respeita bem os prazos principalmente tá só que você tem que ser bem consistente porque você tem que pesquisar bem os produtos e fazer os cálculos corretamente antes de você iniciar o método eu vou mostrar para vocês na tela como é que faz tá bom é eu sugiro que vocês utilizem produtos de valor agregado um pouco mais alto não dá para fazer com um produto muito barato porque como a gente tem as comissões do do ebay é para pagar né após a venda que são 10% da plataforma e mais 6% do paypal do sistema de pagamento então não dá para fazer com um produto muito barato mas eu eu acredito que é uma forma excelente de trabalhar porque você consegue colocar um monte de anúncio no ar sem você ter aqueles produtos disponíveis e se o cliente comprar de você depois você vai em busca daquele produto dentro da própria plataforma do ebay e como o ebay ele é uma plataforma muito democrática ele é similar ao mercado livre aqui no brasil então é só que com a diferença que tem um giro muito maior porque lá os produtos são são mais baratos é você sempre vai encontrar pessoas vendendo produtos de qualidade por um preço bem abaixo do mercado porque o acesso que essas pessoas têm a produtos em lojas e atualização de produtos ele é maior tá então vamos lá para a tela do computador eu vou mostrar para vocês como é que faz é bem bem prática bem fácil e eu espero que vocês consigam aplicar principalmente você que está iniciando a o teu o teu negócio né nos estados unidos tá querendo ganhar em dólar e para você que já é meu aluno aí não no treinamento master ebay que já iniciou você então agora como é que você consegue trabalhar no ebay tá com isso com um inventário grande de anúncios com vários produtos sem você ter estoque tá é uma mistura de cross docking com dropshipping porque na verdade quando o o cliente ele paga pelo paypal se ele não colocar nenhuma trava de pagamento o paypal já libera o dinheiro na tua conta então você consegue se sua conta tiver bem você consegue utilizar o próprio dinheiro do cliente para realizar a conta tá eu escolhi é esse produto aqui o do playstation 4 pro você pode usar qualquer produto você pode fazer esse esse garimpo essa busca essa procura com qualquer produto tá mas eu aconselho que vocês usem produtos de valor agregado um pouco mais alto porque como a gente tá fazendo uma espécie de uma mistura de cross docking com flip dentro da própria plataforma então você tem que considerar os custos que você vai ter com venda e redirecionamento tá já que nós estamos trabalhando do brasil então o que que eu fiz eu selecionei é eu digitei aqui na escolhi o produto playstation 4 pro a coloquei a capacidade como filtro né um terabyte de armazenamento tá certo é coloquei os produtos que eram recondicionados pelo vendedor e usados e dei uma olhadinha aqui na lista para ter uma idéia mais ou menos de quanto que o pessoal estava vendendo esse produto tá então esse primeiro aqui me chamou a atenção 240 é mais 36 dólares de frete só que daí esse aqui ele era um bando né então pode ver que ele tem mais jogos junto só que teve um outro aqui que me chamou mais a atenção que foi esse aqui ó esse produto aquele ele é usado tá ele tá para venda é por 250 dólares e ele é só o videogame playstation 4 pro é de um terabyte de armazenamento preto o que que você vai fazer você vai pegar o produto que você escolher aqui você vai fazer isso aqui tá você vai dar uma olhada no preço médio de venda tem os mais mais baratos mais caros mas eu vou pegar aqui esse esse aqui que ele tá similar ao que eu encontrei lá preço médio então vamos lá playstation 250 dólares é o que ele tá sendo vendido você vai abrir uma outra abra aba no próprio ebay tá bom você vai digitar a mesma é o mesmo nome que você utilizou no outro copia e vai usar a cola vai usar o mesmo filtro tá E aí o que que eu fiz eu coloquei aqui é os produtos vendidos tá pode ver que o que o playstation ele vende muito a 5 de março 5 de março se esse vídeo tá sendo gravado é no dia 7 tá então pode ver que são vendas bem recentes são são produtos que giram muito rápido o que que eu achei aqui embaixo é eu achei um produto que me chamou a atenção bom vou mostrar para vocês já que ele tá mais para baixo que foi vendido por 125 dólares tá então é é uma espécie de garimpo mas você encontra você consegue o que que você vai fazer você vamos fazer um cálculo rápido para a gente ter uma ideia a do custo do lucro que você teria com essa com essa venda tá você anunciar essa anunciaria o playstation aqui sem você ter ele em estoque por 250 dólares bom então 250 guarda aí na cabeça aquele anúncio lá a gente pegaria 250 você vai tirar os 10% de comissão 16% perdão então 10 por cento do ebay 6 por cento do paypal menos 16 por cento sobrou para a gente 210 dólares tá o que que nós faríamos nós tiraríamos 125 dólares do custo do produto vendedor aqui tá oferecendo free shipping tá e menos 1.5 do redirecionamento do doulas então a gente teria que 83 dólares e 50 de lucro líquido fazendo uma espécie de cross docking dentro do ebay certo você compraria esse produto aqui normalmente alguns produtos que eles estão em leilão em auction você consegue comprar por 125 tem um outro aqui ó que saiu por 130 um pouco mais para baixo tá tem os mais caros outros mas você 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 acha que é um outro que saiu por 130 então você utiliza como o filtro esse auction tá então você anuncia o produto primeiro e depois a você quando você vender você vai buscar o produto é uma forma excelente ganhar dinheiro vamos multiplicar isso aqui por 4.5 que seria mais ou menos a cotação do dólar hoje tá um pouquinho mais o dólar tá subindo bastante ultimamente te daria um lucro de 375 reais e 75 centavos tá nesse caso aqui a gente não daria frete grátis nós cobraríamos o frete do nosso cliente tá certo então é isso aqui seria o lucro líquido em reais já tirando é todas as taxas de mercado livre de redirecionamento perdão de ebay e de redirecionamento e a gente ficaria apenas com cobrando o frete do nosso cliente tá deve ser me pergunta tá mas e como é que eu vou fazer isso quando a gente vai fazer o anúncio vou mostrar para vocês deixa eu voltar aqui esse anúncio aqui tá fora do ar porque já foi vendido o produto vamos ir aqui quando a gente vai fazer o anúncio tá vamos pegar esse aqui que tá anunciado agora e o segredo é fazer o seguinte e o ebay ele tem uma uma opção de handling time aqui que ele permite que a gente faça que ele te dá tempo pra você é fazer essa busca e fazer a compra do produto que é o handling time então aqui nós estamos na página de anúncio de anúncio tá onde a gente vai preencher todos os os dados e aqui embaixo nas tuas políticas de envio aqui eu já tenho algumas criadas que são da conta mas nós vamos editar a política de envio e a gente tem essa opção aqui ó handling time o que que isso aqui isso aqui é o tempo de manuseio então a gente pode colocar aqui três business days porque normalmente a o frete dentro dos estados unidos ele chega muito rápido tá então dá tempo de você em três dias você comprar receber o produto eu não aconselho você usar mais de quatro dias né três dias é mais do que suficiente você compra o produto ele vai chegar no redirecionador e você já reenviar então você tem aí três dias a partir né salva essa política a partir da tua compra para você receber o produto no direcionador e reenviar para o teu para o teu cliente e para fazer isso aí 375 reais lucro líquido tá estando no Brasil sem fazer nenhum esforço é só anunciar o produto e garimpar o produto você vai achar que é difícil que é complicado mas não é dá para fazer tá é só tentar e e tem um pouco de consistência porque tem muita gente desesperada no dentro do ebay que não tem experiência com venda que que quer se às vezes se desfazer do produto porque como eu já citei em outros vídeos lá é as coisas são muito baratas baratas são fáceis de trocar então você encontra muita gente vendendo e muita gente vendo vendendo produto de leilão barato dentro do próprio e bem vocês viram ali né pessoal que dá para fazer um lucrinho bem bacana 375 reais não é de se jogar fora né é vocês viram o tempo ali que eu gastei para para pesquisar eu dei uma uma pré-visualizada antes de gravar o vídeo eu levei sinceramente nem 10 3 minutos para fazer aquela pesquisa então você sabendo mais ou menos os itens mais vendidos é procurar no google você consegue verificar e dentro da própria plataforma você tem dentro de cada segmento quais são os produtos mais vendidos você faz um portfólio de produtos bem legal tá principalmente produto eletrônico é legal de trabalhar porque tem muita oferta e a demanda de esse cliente é muito grande então você pode ter uma uma listagem praticamente uma loja virtual inteira e com basicamente zero investimento e sem produto na mão tá então façam as pesquisas se você é tem interesse em iniciar nesse mercado você não tem a mínima ideia de como começar tá nós recém lançamos aí o treinamento master ebay o link tá na descrição se você tiver mais interesse em saber alguma coisa deixa aí nos comentários visita a web page tá e peço por favor estão gostando do nosso conteúdo se inscreva no canal mais uma vez nos ajude né compartilhem os vídeos que isso aí nos auxilia muito para você parece pouco é só um cliquezinho é só um compartilhamento mas ajuda a gente bastante a continuar criando esse conteúdo gratuito pra você tá bom muito obrigado até a próxima